Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente falar de palavras que indicam contraste e que vão ser muito importantes quando fazemos os exames de proficiência tipo IELTS e TOEFL na sessão de writing. Então vamos começar. A primeira aí é BUT, que significa MAS. Então eu digo I like cats, but I don't like dogs. A segunda é HOWEVER, que significa ENTRETANTO. Então no meu exemplo eu vou usar A terceira palavrinha aí é YET, isso mesmo, e vai significar ENTRETANTO, não apenas AINDA, como nós usamos nos tempos perfeitos. Então eu digo He dropped out of school at a very early age, yet he became a famous writer. Também vamos usar a palavra STILL. Vamos ver então como fica o exemplo He's rich, still he leads a miserable life. Vamos usar também NEVERTHELESS. No meu exemplo eu tenho There was little chance of success. Nevertheless, they decided to perform the surgery. E finalmente aí a palavra WHEREAS. No meu exemplo The teacher thought the students were ready for the exam. Whereas the students themselves thought they were not. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima! E aí Um grande abraço e 대한manni Um grande abraço e A CIDADE NO BRASIL